Alô amigos dos portais do Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves, vamos mais uma vez trazer uma participação olímpica. A gente está recebendo aqui nos estúdios do Terceiro Tempo o Ricardo Molina, que é presidente da Liga de Basquetebol Feminino, que é o Campeonato Brasileiro Feminino, a gente fala em basquete, sabe que o Brasil tem uma tradição muito grande, infelizmente nos últimos anos essa tradição vem caindo e o Brasil se encontra num momento muito ruim. Por isso é importante essa conversa, esse papo com o Ricardo Molina, que assumiu em 2017 e apenas agora, nesse ano, que está começando realmente a trabalhar nesse Campeonato Brasileiro, que é muito importante para o basquetebol nacional. Molina, obrigado pela sua participação por aqui. O que você já conseguiu mudar nesse tempo, nesse pouco tempo que você está à frente da Liga de Basquete? Bom, primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui com vocês no Terceiro Tempo, João, grande Milton Neves, é uma honra estar aqui com vocês. Esse último ano, que foi o nosso mandato tampão, que a gente chama, foi um ano de imersão total no basquete feminino, principalmente na Liga. Então, nós começamos todo um processo, apesar da Liga estar na oitava edição agora, nós começamos todo um processo, João, de definir pilares de gestão, realmente fazer um trabalho de profissionalização na área de gestão esportiva. Então, hoje, a Liga é baseada em pilares, tem todos os processos desenhados, buscando principalmente, realmente tornado como um produto para o mercado. Então, não somente o campeonato em si, mas olhar a Liga como um todo. Esse é o trabalho que a gente fez em um ano e já estamos colhendo alguns frutos. E a gente já vê isso, pelo menos o número de participantes. A gente fala assim, bom, quem está por fora, ah, nove equipes, só que a gente só tinha seis. Foi um aumento de 50% já nesse primeiro ano. Quer dizer, já é um salto para você ter um pouco mais de qualidade, né, Ricardo? João, há um ano atrás, um ano e meio atrás, para fazer um campeonato da Liga de Basquete Feminino, que é um campeonato nacional, nós tínhamos que, eu então era clube, né, eu era americana, e nós tínhamos que ficar ligando para os clubes pedindo, pelo amor de Deus, para jogar para dar time. Era uma situação muito complicada. E uma das coisas que a gente acreditou, e eu particularmente acredito muito, é no planejamento. Então, no dia 22 de agosto de 2017, nós apresentamos para todas as equipes interessadas como seria a Liga em 2018. Isso já deu automaticamente um crescimento na Liga de Basquete Feminino. Então, nós temos mais, vieram mais três equipes. Agora, João, em abril, agora, no início do mês, nós estivemos em Santo André e apresentamos como será 2019 e 2020. Então, já está tudo pronto, quando começa, quando termina, que as equipes vão ter, que exposição que vai ter, que mídia vai ter. Então, assim, nosso problema agora se inverteu. Agora, tem muita gente querendo jogar Liga, e nós temos que ver uma forma de não perder competitividade, ao mesmo tempo dar abertura para todo mundo, e olhando como a Liga, não só como um melhor time, mas que tenha uma estrutura adequada, que realmente tenha um projeto social alincado a ela, que é uma das coisas que a gente colocou em regulamento. Então, eu defini para você que, sim, que esse aumento de equipe está baseado no planejamento. Independente das condições que você dá para a equipe jogar, em termos de aporte financeiro, você consegue fazer que as equipes se interessem apresentando o planejamento. Então, eu falei em abril, assim, vai acontecer o campeonato em 2019, vai começar em março, vai terminar em agosto, vai ter os playoffs na data tal, vai ter a TV aberta, fechada. Então, a gente fazer isso com dois anos de antecedência no esporte, a gente sabe que é um avanço muito grande. E só para deixar bem claro, a gente tem nove, e você falou que tem um número muito grande de equipes interessadas. Qual é o planejamento para esses dois anos, o número de clubes que você está trabalhando, que você já planejou, e quantos mais acima disso que estão, por exemplo, plenteando para disputar a Liga? Olha, o nosso planejamento foi apresentado para 12 equipes em 2019, e dois equipes em 2020, eu explico o porquê. O interesse é muito maior. Então, você tem outras cidades, como Santos, como Sorocaba, como Caxias do Sul, como Franca, como Araraquara, que agora tem o apoio do César, então, são muitas equipes, mas o número 12 é o número que a gente consegue manter uma qualidade do campeonato, e principalmente, João, à medida que a gente vai avançando ano a ano, a gente tem cobrado também das equipes a questão de estrutura. Então, ter uma quadra adequada, ter um piso adequado para se jogar, então tem toda uma questão que ela caminha junto, então, naturalmente, o filtro vai acontecendo. Então, o número 12 que a gente tem é o número mágico, ele pode manter uma condição, uma qualidade, pelo menos para os próximos anos. Na verdade, não é um clube, é uma franquia, ele tem uma vaga, de repente, mas se ele não cumprir o que tem uma exigência, ele pode perder a sua vaga para outra equipe. É, ele tem... nós trabalhamos essa questão um pouco menos comercial da entrada das equipes no campeonato, porém, à medida que ela está dentro do campeonato, ela pertence à Liga, porque, na verdade, a Liga pertence aos clubes. E os clubes que decidem juntos quais serão os caminhos da Liga, e, entre elas, algumas regras de estrutura, de condições, de ter uma transmissão adequada, então, isso forma-se uma parceria. Então, a gente tem visto o resultado acontecer com a parceria dos clubes. A gente está conversando com o Ricardo Molina, que é o presidente da Liga de Basquetebol Feminino. Ricardo, você falou de alguns interessados, agora, eu vejo que uma coisa muito importante é você expandir mais para o Brasil inteiro. Você acabou de falar sobre Arnaquara, sobre Sorocaba, sobre Santos, falou de Caxias, que é interessante, porque a gente só tem uma equipe do Sul, que é a equipe de Blumenau, e são duas do Norte. Como é que você está trabalhando isso? Tentar buscar esse interesse para espalhar um pouco mais e não ficar só naquele eixo, principalmente em São Paulo, que sempre foi forte, mas hoje tem, por exemplo, seis equipes de nove. O ano passado, nós estivemos em Cuiabá, no Mato Grosso, que são pessoas que têm interessado. Então, é assim, a Liga, por isso nós temos um presidente, que é de São Paulo, e um vice-presidente, que é do Nordeste. Justamente para a gente conseguir abrir esse horizonte. Nós estamos chegando a um ponto da Liga que, no próximo campeonato, se as equipes tiverem as estruturas que nós estamos exigindo, a nossa contrapartida é ajudar com passagem aérea. Então, aí facilita essas equipes de longe poder participar do campeonato. A gente sabe que passagem aérea, muitas vezes, dependendo da distância, é mais cara do que o clube que é a folha de pagamento das jogadoras. Então, o que nós temos feito? Nós temos trabalhado com três pilares. Contrapartida, planejamento e transparência. Nós falamos do planejamento, falamos para você da contrapartida. Tudo que a gente pode ajudar a contribuir, que os clubes reduzam os custos, eles fazem isso e a gente dá uma contrapartida em função disso. Então, você falou uma questão muito legal. Essas equipes de fora, a grande dificuldade é passagem não só para quem está fora, mas para quem vai. Então, isso eu acho que é uma barreira já ultrapassada no nosso sentido, porque o modelo do campeonato que a gente faz, a Liga absorve isso. Só que, assim, nós temos que ter feito um cuidado de ir visitar os lugares, conversar com as pessoas, explicar o que você precisa ter, principalmente as que estão pela primeira vez no campeonato. Então, eu acredito que isso vai se descentralizar de forma muito natural. Na verdade, nós estamos reaquecendo o basquete feminino, que ficou adormecido muito tempo. Muito tempo. A gente, enquanto americano, a gente sentia falta de ter uma organização, um planejamento para quem pudesse chegar em empresas, patrocinadores e apresentar um produto legal. Então, eu entendo que o maior, quem foi mais prejudicado nesse processo foi o próprio basquete feminino, que deixou de um pouco de lado o processo de gestão. É, e para culminar com isso, o Brasil fez uma péssima campanha nos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, aqui no nosso país, e está fora do próximo Mundial do Basquete. Isso nunca aconteceu na história. Para não ser que nunca aconteceu, aconteceu em 59, mas não porque o Brasil não tenha se classificado. É que o Brasil acabou não indo, nenhum americano foi, devido ao boicote naquela época, o Mundial foi na União Soviética, era a antiga União Soviética, era o auge da Guerra Fria. Como aconteceram também nas Olimpíadas de 80 e 84, nesse Mundial de 59, o Brasil não foi, os Estados Unidos acabaram não aparecendo. Então, era a única vez que o Brasil não tinha participado, e não vai participar do próximo. E a gente sabe que, para quem está trabalhando no basquete, a seleção brasileira, a participação da seleção brasileira é muito importante, a referência. O que você está trabalhando também em cima disso, para auxiliar? Até um ano e meio atrás, dois anos, nós tínhamos uma situação muito complicada com a antiga gestão da Confederação Brasileira. Particularmente, eu acabei me envolvendo até num movimento que eu chamei de respeito ao basquete feminino, onde a gente pedia a confederação simplesmente para respeitar a modalidade. Isso foi motivo de várias discussões, várias situações. Graças a Deus, hoje nós temos uma confederação, que é o que fechou, de uma situação muito mais aberta, muito mais profissional do que era antes. Então, nós temos feito um trabalho muito em conjunto. E muito transparente também, que é importante que a gente fale essa palavra. Totalmente, totalmente. Então, para fazer um planejamento desse, nós ouvimos todos os públicos. Nós ouvimos mídia, nós ouvimos clubes, nós ouvimos confederação, nós ouvimos federações, as atletas, nós ouvimos todos os públicos. Então, o que a gente tem feito para a Confederação Brasileira do Basquete é deixar as portas da Liga totalmente abertas no que for necessário para o desenvolvimento da Seleção Brasileira. Nós alteramos um pouco o Jogo das Estrelas esse ano. Ao invés de um torneio festivo, nós fizemos uma provocação de Brasil e Argentina. No momento que a gente tiver a oportunidade de fazer essas atletas jogarem a nível internacional, nós temos que fazer. Então, assim, não faz muito sentido a nossa Liga ir bem, começar a ir bem e a Seleção não ir bem, praticamente as mesmas jogadoras. Então, você tem uma Liga Argentina, que eu fui, acompanhei, não é tão forte quanto a nossa, mas está no Mundial. Então, precisa haver realmente planejamento. Eu tenho certeza que o Gui vai caminhar para esse trabalho, porque sem planejamento, João, passa a ser sorte. E sorte, você pode dar certo ou dar errado. É, na verdade, não vai aparecer de novo o Paulo e o Hortência. Tem jeito, isso aí não existe, isso aí caiu do céu uma vez, não vai cair de novo. Exatamente. Que, aliás, foi uma grande fase do basquete, aproveitaram realmente a fase do Paulo e o Hortência. O basquete era tão importante na época, que eu conheço muito bem a história de uma competição chamada Jogos Abertos do Interior, que era a antiga Olimpíada Caipira, que hoje ela perdeu muita força porque os esportes acabaram se profissionalizando mais. Então, não dá para as cidades e os municípios levarem, muitas vezes, as suas principais peças. Mas, na minha época, era uma competição importantíssima. Isso no final dos anos 70, começo dos anos 80. E, no último dia, quando nós tínhamos as finais de quadra, durante cinco, seis anos, o último evento era o basquetebol feminino. Sim. O basquetebol feminino, ele era mais importante que o vôlei feminino, o vôlei masculino, o basquetebol masculino, o futebol de salão. Era a atração devido à rivalidade Hortense e Paula, que acabou culminando no Panamericano de 91 em Cuba, no título Mundial de 94, e na medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 96 lá nos Estados Unidos. Então, foi realmente uma geração que não volta mais. Mas a gente tem que trabalhar para que, tirando isso de lado, a gente possa ter uma geração forte de novo, né, Guilherme? Ô, João, você lembrou uma coisa muito interessante que é a época de Paula Hortense. Na época de Paula Hortense, você sabe disso, os campeonatos nacionais eram com nove, dez equipes. Não era diferente do que a gente tem nesse momento. O que tinha, tinha nove, dez equipes. Normalmente, o time da Paula Hortense e da Janete destacava. Então, assim, o que a gente precisa fazer é continuidade, é planejamento, é processo a médio no prazo. E eu, particularmente, não consigo aceitar assim, não, pô, vai demorar mais de dez anos para o basquete feminino voltar ao topo. Não, não podemos pensar assim. Nós temos que, realmente, começar a fazer as coisas acontecerem. Então, eu fico muito feliz que nós vamos, provavelmente, ter ano que vem, e boas equipes no nível legal, brigando, jogando de gol para igual. Então, nós perdemos Paula Hortense, mas nós podemos ganhar coletividade, como a equipe da Argentina mostrou para a Argentina os jogadores estrelas. Elas trocam cinco, seis, sete, dez jogadoras, mas o sistema é o mesmo em todos os lugares que elas jogam. Então, é assim, existe um pouco mais de inteligência nesse processo de, assim, qual é o sistema que o Brasil quer jogar? Então, tem que jogar desde a molecadinha até as categorias de base ou sistema? Esse processo é feito, atualmente, no handball. O handball está, o handball que também deu um salto de crescimento enorme, era uma seleção que só apanhava, depois foi equilibrando, foi empatando, foi ganhando, foi campeão mundial em 2013. E hoje o handball tem esse processo de trabalho que você acabou de falar. As categorias juvenil, cadete, júnior, elas já trabalham na mesma forma que joga a seleção principal. Perfeito, porque isso, para quem não tem destaques individuais significativos, você precisa trabalhar essa questão do sistema. Então, uma jogadora que ela vai para lá ou para cá, para o time que ela for, ela vai continuar no mesmo sistema. O que não pode é ficar cada um fazendo do jeito, chega no momento de encontrar, e foi provocativo isso, de encontrar no jogo das vezes, por exemplo, as brasileiras, cada uma sabe jogar de um jeito. A Argentina, mesmo cada uma jogando em um clube, elas giram como parece que elas estão jogando juntos há mil anos. Então, é um negócio impressionante. Dois pontos, para a gente encerrar aqui, eu já li que você tinha na cabeça, que você colocou vários pontos para essa sequência aí de 2018 a 2022, e são pontos que eu entendo que são, não digo polêmicos, mas são diferentes. O primeiro deles, a naturalização de jogadoras. Eu li uma entrevista sua sobre isso, que o Brasil tem que ser humilde, e tem que trazer jogadoras para atuar nos seus clubes, que possam se naturalizar, e aí sim, dar maior cancha, maior experiência para jogadoras aqui do país. Como é que está isso? Você entende que isso aí realmente é viável? Olha, essa parte da naturalização, quem faz essa gestão é a comparação brasileira de basquete, mas eu sempre tive uma opinião que nós deveríamos naturalizar, sim. Enquanto nós temos uma carência de atletas, por uma falta de continuidade no basquete feminino, outras equipes estão muito mais além disso. Então, quando você naturaliza uma atleta, você faz uma provocação, né, João? Você faz um, poxa, mas cadê as brasileiras? Aí você começa a mexer com isso. Até o vôlei está naturalizando o cubano, e o vôlei ganha tudo. Exatamente. Então, o próprio basquete masculino naturalizou o BLT, enfim, eu acho que o feminino demorou para que fizesse isso, justamente não só para aumentar a competitividade, porque por que a gente, a liga do basquete, ela permite estrangeiras vir a jogar no Brasil? Justamente para melhorar a competitividade, para ter qualidade maior. Então, por que não ter uma... Poxa, mas vai tirar o espaço de uma brasileira. Pô, legal, vamos pensar nisso de forma aberta, vamos fazer com que as brasileiras realmente sintam essa vontade de ocupar o seu espaço. Então, eu sou aberto com relação a isso totalmente. E outro ponto que eu acho interessante é a diminuição da distância da tabela. Parece que vocês iam fazer um estudo para mandar para a CVD e, de repente, fazer até uma competição de teste em relação a isso. Como é que isso anda? Olha, quando a gente assumiu a liga de basquete feminino, a gente pensou basquete feminino como um todo, João. Então, nós fizemos parceria com uma universidade, onde eu pedi para eles o seguinte, olha, faça todos os estudos possíveis para ver o que é possível mudar a dinâmica do basquete feminino. Não necessariamente falando no aro, mas tudo que for possível. Ah, se afastar aqui, colocar ali, se for mais 12 minutos, 10 minutos, se aumentar a tabela, se baixar a tabela. Então, ao invés, ela está fazendo esse trabalho junto com todas as equipes, através de pesquisa. Também tivemos uma abertura agora para ser feita essa amostragem também na Argentina, a nível de comparação. Mas, assim, eu vou esperar esse resultado do Unicamp. A tabela abaixo foi uma provocação minha e dizer assim, olha, tem muita coisa que a gente pode fazer. Isso é legal, isso não funciona, isso não dá certo. Vamos andar. Vamos mexer. Vamos mexer. Então, assim, se a Unicamp nos provar que existe uma condição que vai melhorar a dinâmica do basquete feminino, se isso for bem aceito aos clubes, se for bacana, eu tenho um grupo científico, técnico, para mostrar para a confederação, que, consequente, com a FIBA, me deu autorização para jogar um campeonato com essas condições. Se a Unicamp falar, poxa, não tem jeito, não tem como evoluir, mas, pelo menos, nós tivemos uma tentativa de tentar melhorar a dinâmica do basquete feminino. Para finalizar, a gente está com o Ricardo Molina, que é o presidente da Liga de Basquete Feminino, a gente falou tanto da seleção brasileira, que hoje está realmente em uma situação muito delicada, fora do Mundial. Pelo que você está vendo, você está no meio há muito tempo, você 10 anos em americana, ganhou 22 títulos, inclusive 4 edições do Campeonato Brasileiro, da Liga, tem salvação. O que você vê hoje te agrada? Você está vendo alguma coisa nova? Você está vendo que tem meninas que têm futuro? Que se realmente for feito um trabalho interessante, em todos os sentidos, em todos os níveis, o Brasil pode voltar a ser, não digo o que era tão cedo, mas pode voltar a estar no topo aqui na América do Sul, e, de repente, competitivo com o basquete de fora? Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, e eu não penso isso a longo prazo, não. O pouco que a gente tem visto na Liga, nós começamos a tirar jogadores, por exemplo, São Bernardo Campo, a Thaís, são jogadores que não estavam mais atuando, então, assim, eu vejo totalmente possível, eu vejo que o basquete feminino está subindo etapas, eu acho que nós temos que ir mais além ainda, nós temos que ter pessoas olhando para o basquete feminino a nível nacional, eu acho que nós temos que, nós temos sim, depender de algumas pessoas, abrir um espaço para o basquete feminino em um ambiente maior, aqui no Brasil, mas nós, em basquete feminino, nós temos por obrigação melhorar o produto, as atletas, o comprometimento de todos, o planejamento, fazer com que a coisa aconteça, então, eu não tenho dúvida nenhuma que, se a gente traçar um planejamento único para o basquete feminino, não é um planejamento da Liga, não é um planejamento da Confederação, das Federações, um planejamento de basquete feminino nacional, nós temos total condição de voltar a um patamar que a gente já teve. E passa por isso também muitas clínicas e muita divulgação para se encontrar jogadoras, né? Muito, muito. Uma das coisas, muito rápido falando, que a gente deu de contrapartida esse ano, então, a equipe que nos desse alguma coisa, quem nos desse projeto social, a gente daria alguma coisa para as equipes. Tudo que é contrapartida e deu certo, a gente agora vira regulamento. Então, na próxima edição, o nosso projeto social, que é muito envolvido, que é nas escolas, que eu compartilho muito disso, talvez a gente está desenvolvendo alguma coisa que a equipe que estiver na Liga, ela tem que fazer campeonatos escolares, como a gente sempre teve, né, João? Campeonatos escolares. Então, assim, nós queremos a Liga não somente para fazer o campeonato, mas para mobilizar as crianças em relação à importância do esporte. Eu não estou dizendo que a criança tem que ir para o basquete, para o vôlei, ela tem que ir para o esporte. A gente sabe o quanto isso é bom. Então, Ricardo Molina, presidente da Liga de Basquete Menino, muito obrigado pela sua participação aqui no portal Terceiro Tempo do nosso Milton Neves e boa sorte, a gente sabe que é um trabalho árduo, mas tem que ter alguém que põe a cara para poder realmente mexer com alguma coisa, porque o basquete menino está precisando melhorar muito. Vamos lá, João. Obrigado. Falamos, então, com o Ricardo Molina, mais uma vez, uma participação olímpica aqui nos portais do Terceiro Tempo do nosso querido Milton Neves. Vamos lá, vamos lá.